Muito bem, vou falar agora a respeito de um alívio para um vereador aqui da capital. Elivaldo, eu fiquei até surpreso com essa informação. Mas o Elivaldo disse que aquela desconfiança, aquele receio desapareceu em um vereador da capital. O que aconteceu, Elivaldo? Você lembra, você acompanha o ano passado, o primeiro ano da nova legislatura, o vereador capitão Robert Val Queiroz, ele era aquela, vivia tenso ali nos corredores, e eu sem saber o que era, falava pouco e tal. E agora o homem está leve, tranquilo, aí eu fui saber por quê. Olha, o TRE julgou uma ação contra o meu mandato e eu fui vencedor e estou com um mandato absolutamente seguro. E ele hoje, em torno de desabafo, comentou essa decisão. Estava sob ameaça o mandato? Sob ameaça. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. Foi deferido a nossa candidatura para que nós pudéssemos ser candidato. Então, agradecer também à Justiça do Piauí, aos juízes, ao Ministério Público por ter dissecado o nosso processo e visto que não existia nenhuma fundamentação, nenhuma prova legal que viesse a caçar o nosso mandato. O Ministério Público em termos de primeira instância e segunda instância, e agora, esse resultado pelo juiz, agradecer a Deus e a toda a minha família e dizer aos meus eleitores que vamos continuar nosso mandato aqui nessa casa. Tivemos o primeiro ano aqui, obtivemos vários êxitos para que melhore as condições de vida desse povo teresinense e, no segundo mandato, trabalhar muito mais ainda com esse resultado que tivemos. Aí, Elivaldo, mandato garantido, pode ficar tranquilo aí pelos próximos três anos. Livre, três anos aí pela frente, exatamente, Joelson. Agora, é aquela história, quem tem mandato parlamentar e que tem adversários, cuide, fique de olho aberto. Eu soube até, Lídia, que tem aí dois vereadores que estão na mira de suplentes, na mira de suplentes. Um em relação à campanha eleitoral e o outro em relação ao comportamento de fidelidade partidária no exercício do atual mandato. É, Elivaldo Barbosa, essa coisa de chapa proporcional, essa amizade, essa disputa terminava depois que as eleições acabavam ali. Pronto, está escolhido. Ali é só um turno. Aí começa de novo, né, Elivaldo? Começa o outro. Começa o outro no mandato. Bom, Lídia, quero agradecer a você, Lídia. Boa tarde, Joelson. Lembrando que amanhã você tem missão dobrada. Opa. Pois é. Sextou aqui para o Elivaldo Barbosa. Elivaldo Barbosa não trabalha com a gente amanhã, vai fazer um pequeno procedimento de saúde, mas segunda-feira estará de volta, Elivaldo. Teme, aquecido e pronto para começar bem a semana que vem. Enxergando melhor, inclusive. Longe, longe. Muito bem. Lídia, obrigado, boa tarde para você, Elivaldo. Obrigado. Isso, até amanhã. A você também, Elivaldo. Até segunda-feira, Elivaldo Barbosa e nós, aqui eu e Lídia Brito, voltamos amanhã ao meio-dia e 15 com o nosso Jornal do Piauí. Um grande abraço a todos.